É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui, que tá machucando-se Mas que vai passar, pode esperar Reza aí, pra eu não encontrar ninguém menos Reza aí, pra eu não te esquecer O meu coração não volta de tona Para que reza aí Porque se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui, que tá machucando-se Mas que vai passar, pode esperar Reza aí, pra eu não encontrar ninguém menos Reza aí, pra eu não te esquecer O meu coração não mudar de tona Para que reza aí Porque se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É, você não se importa de tona Para que reza aí Oi, reza aí, pra eu não te esquecer O meu coração não mudar de tona Olha aqui, reza aí Porque se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza, 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 reza e esquecer tudo de ruim Reza pra gente ser mais feliz Reza, 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 reza E apresenta É aviões